Paulo César tem 46 anos e a 2 convivia com sessões de hemodiálise. Os rins dele pararam de funcionar por conta de uma doença autoimune. Eu comecei a inchar as pernas e a pressão começou a subir. Na época os médicos suspeitou que eu estava com uma trombose nas duas pernas. Aí fui internado para fazer os exames e infelizmente descobriu que eram os rins que estavam falhando. E na época um já tinha necrosado. Depois de seis meses na fila para o transplante, a cirurgia foi realizada há uma semana. Como tudo correu bem, agora ele se prepara para deixar o hospital. Graças a Deus é um milagre, né? É vida nova. É uma segunda chance de vida, né? Vida nova para ele e para a esposa que o acompanhou ao longo de todo o tratamento. A gente não vai ficar mais preso na máquina. A gente vai poder sair, poder viajar, poder se alimentar direito, tomar água. Isso é muito bom. É por essa liberdade que o seu Bartolomeu também espera. Foram dez anos de hemodiálise enquanto aguardava por um doador. Falando com a minha esposa aqui agora, porque ela esteve aqui, né? Falei que daqui para frente nós vamos viajar. Porque nós éramos amarrados. Nós não podíamos sair de carro porque tinha o compromisso de hemodiálise, né? E eu sou aposentado, ela é aposentada. Então agora eu com transplante eu posso pegar o carro lá e sair viajar por aí com ela, passear. Então agora eu estou livre. A insuficiência renal é uma doença silenciosa. Normalmente está associada ao descontrole da pressão arterial e do diabetes. E quando se torna crônica, ou seja, quando os rins param de funcionar, ela é irreversível. O paciente só tem dois caminhos, a diálise ou o transplante. Por isso a prevenção é fundamental. Controlar os níveis de hipertensão, da pressão alta de uma forma muito satisfatória, né? Deixar o diabetes extremamente controlado, né? Em qualquer sinal de inchaço, edema, procurar também o médico e ver se vale a pena fazer o exame do rim específico, que é a creatinina. Acompanhando esse marcador, esse exame, controlando corretamente a pressão e o diabetes, a maior parte das causas de doença renal acho que vão ser um pouco mais preveníveis. Por ano, o Hospital das Clínicas da Unesp aqui em Botucatu realiza em média 120 transplantes de rim. Esse índice torna o hospital referência aqui no interior do estado nesse tipo de cirurgia. A lista do interior deve ter, nós devemos ter em torno de 600 pacientes. 300 estão aqui com o HC Unesp de Botucatu. Um paciente que entra hoje na lista, ele é listado aqui no nosso HC, ele transplanta em torno de um ano. Claro que assim, ele vai transplantar pela compatibilidade, mas na média costuma demorar um ano. Então a gente acha que é um tempo bastante curto hoje, perto do que era no passado, tornando o HC um hospital de referência para esse tipo de procedimento e também o nosso estado com referência para transplante com doador falecido. O HC faz transplantes desde 1987 e só foi possível atingir esse volume de cirurgias com um trabalho integrado do corpo clínico. Apesar de significativo, o número de procedimentos poderia ser ainda maior, mas isso não acontece porque o volume de doações ainda é pequeno. A recusa familiar hoje no estado pode chegar até 40%, às vezes até 50%. Metade dos casos que iriam para a doação são recusados pela família. Então se a gente trabalhasse um pouco em campanhas educativas, a gente poderia reduzir essa recusa, por exemplo, a 30%, talvez 15%, um número um pouco mais aceitável. Com isso, a oferta de doadores aumenta e naturalmente o número de transplantes também vai aumentar, de rim e de outros órgãos.